Oi gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui e no dia 6 de março de 2024 a terceira temporada do divertido thriller político com pitadas de novelão nos relacionamentos interpessoais britânico que se chama Cobra foi adicionada ao catálogo da Star Plus. Provavelmente o contrato de exibição da primeira temporada expirou porque só estão as temporadas 2 e 3 lá. Quem quiser se aventurar nesse show, que é cheio de reviravoltas, não tem problema a ausência dessa primeira temporada porque cada temporada é uma história, são as mesmas personagens mas elas enfrentam um caso, uma história diferente. O que você perderia, né, deixando de ver a primeira temporada são algumas relações interpessoais mas elas sempre são retomadas nas... Por exemplo, o relacionamento do primeiro-ministro com a filha idiota dele, né, na primeira temporada tem um desdobramento. Na terceira temporada, que é essa que eu vou falar hoje, essa menina idiota volta pra fazer estupidez. Só que não vai depender da temporada 1 pra você entender a estupidez ou mais de uma estupidez que ela vai fazer nessa terceira temporada, né. Filhos em séries sempre são estúpidos, né, nossa. Só que antes de continuar falando sobre esse show que é absolutamente viciante, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Abertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Cobra é uma sigla, na verdade, de um comitê onde os principais líderes do governo britânico se reúnem em momentos de crise. Cada temporada o governo britânico, ele assim, ele enfrenta uma crise que ameaça colocar fim ao império, né. E eles tratam, assim, parece a Grã-Bretanha como se ela ainda fosse o país mais importante do mundo. Mas, enfim, esse governo fictício aí, essa Inglaterra, né, do Cobra, ela é governada pelo ministro Sutherland, Robert Sutherland, que é o Robert Carlyle, lá de Transpotting, adoro aquele ator. Eu adoro o elenco, o elenco é delicioso. E eles são do Partido Conservador, são do Partido Tory. E aí, então, o Cobra, quando acontece alguma coisa, assim, fora do esquadro, e como eu falei, toda temporada acontece, esse comitê se reúne mais de uma vez para tomar decisões. E aí eles brigam entre eles, é um querendo passar a perna no outro. Então, você tem as intrigas políticas, você tem as tontices pessoais, né, nessa terceira temporada. Por exemplo, tem uma personagem que, vamos supor, no episódio 1, ele fala assim para uma outra personagem que tem a ligação romântica com ele ou ela, né, personagem que eu estou dizendo. Não, você precisa ser a minha rocha, eu preciso lidar com essa crise, você precisa ser o meu esteio e tal. Dali a dois episódios, essa personagem fala exatamente a mesma coisa para uma outra personagem, porque daí, em termos pessoais, essa personagem tinha decidido, né, que depois de 30 anos de amizade, essa personagem queria, na verdade, era um caso amoroso com aquela pessoa. Então, ela vai falar a mesma coisa que ela tinha falado na primeira sobre isso. E claro que isso vai virar um escândalo de tabloide e tal. Mas o que acontece na terceira temporada? Bom, mais uma crise, né, gente? Vai se construir uma linha de metrô em algum lugar no interior da Inglaterra, lá, uma ultraline. Então, claro, eles têm que cavar o chão, né? Só que você tem um grupo de eco, defensores da ecologia, lá, o grupo ecológico, que está se opondo a isso e eles estão cavando um outro túnel. E aí, claro, vai acontecer um desastre, gente, de proporções, assim, enormes. Vai colapsar tudo. E aí, então, a Inglaterra vai entrar em estado de alerta. Só que, claro, você vai, já pode prever, né, que todas as coisas que acontecem nesse negócio aí vão ter desdobramentos. Então, quem causou esse desabamento pode ter sido fulano, mas depois você vai descobrir que pode ter sido veutrano e que é do governo, mas que estava trabalhando, enfim, com outra firma. E aí, todo mundo vai ter uma agenda pessoal e política por trás. Tem gente do próprio partido que quer derrubar o primeiro-ministro e você tem gente que quer botar o exército na rua e você tem, na verdade, a Inglaterra ali, nesse governo que é Tory, que é conservador, eles passaram uma lei onde é proibido você fazer muito tipo de demonstração pública. Claro que vai ter uma morte, então vai ter coisa policial. Enfim, gente, são seis episódios onde as coisas vão se sucedendo numa velocidade tão grande e num drama tão grande que você fala assim, não tem Inglaterra que suportasse isso, não tem governo de primeiro-ministro nenhum que suportasse tanto escândalo e tanto perigo nacional como o do Sutherland enfrenta nessas três temporadas. Só que assim, eu acho que continua sendo absolutamente viciante, absolutamente delicioso. É uma série, ela se leva a sério demais. Tinha hora que eu falava, que eu pensava assim, como que esses atores conseguem, assim, são profissionais e são ótimos, como que eles conseguem falar essa frase com cara séria, né? Porque são absurdos atrás de absurdos. É golpe de trama atrás de golpe de trama. É uma daquelas séries que são feitas pra você se divertir, né? Eu assisti, sim, pra variar em dois blocos de três episódios, porque eu amo essa série, né? E tem, claro, um dos meus personagens favoritos, ou nessa série o meu personagem favorito é o Archie. Todo vídeo eu falo do meu amado Archie. Ele tá um pouco menos nessa temporada. A primeira que foi o auge do Archie, né? Mas nessa aí, nossa, ele regaça também. Ah, e tem uma, assim, tem uma subtrama envolvendo um país árabe fictício, Chirásia, uma coisa assim. É tão datado esse negócio de ser... Sim, a Inglaterra é de verdade, mas no outro país eles inventam um. Tem toda uma história lá que vai... Eles são aliados da Grã-Bretanha, só que eles desrespeitam as mulheres. E aí vai ter uma história de uma princesa lá deles. E o Archie vai falar que não é pra soltar a princesa e tal. Só que, ao mesmo tempo, tem uma arma letal que vai ser confiscada, vai ser roubada e vai colocar em perigo as relações com esse país, com essa Chirásia. Mas também vai colocar em perigo a casa do primeiro-ministro, o número 10 em Downing Street. Vai vendo, gente. E eu não falei, acho que nem metade das subtramas e tramas que tem na terceira temporada de Cobra. Então é assim, acho que junto com aquela série americana, Scandal, lá da Olivia Pipe, Poupe, ela é tão mirabolante e febrilmente divertida quanto, tá? É um barato. Pena que eu acho que ela não é muito conhecida, né? Dá espaço pra ter uma quarta temporada, né? Vai haver uma reviravolta final. E é um barato, porque Cobra é o tipo de série, assim, tá tudo contra uma personagem. Aí essa personagem descobre um documento, no último momento. E aí tem aquela parte, né? De ela mostrar o documento e já ter traçado todo o plano de vingança dela. Agora você vai assinar esse documento e você vai fazer isso. E eu adoro essas coisas. Porque, assim, é aquela história. É um thriller político. Só que de político não tem, assim, nada. É pura mirabolância. Mas é isso que eu gosto. É isso que eu quero. Com um elenco maravilhoso. Britânico. Vocês sabem que eu amo séries britânicas. E com o Archie falando absurdos. Quer mais? Tomara que tenha a quarta temporada de Cobra. Pena que não é uma série tão popular. Então sempre você fica, né? Será que Sky vai renovar? Será que não vai? Veremos. Time will tell. Tempo dirá. Tchau. Tchau.